A vida de Noemi Acosta nem sempre foi um mar de rosas. A atriz, de 55 anos, foi a convidada do Alta Definição, da SIG, deste sábado, dia 9 de novembro, e abriu o coração a Daniela Oliveira. A entrevista intimista foi marcada por revelações surpreendentes do foco pessoal relacionadas com o pai, que morreu em 2016, da paragem cardíaca da mãe aos 90 anos, da filha Joana, o seu maior tesouro, e ainda do ex-marido, Licínio França, também eletor. Noemi Acosta foi casada com o Licínio França. Um amor que durou mais de 20 anos e do qual nasceu Joana França. O casal separou-se em 2004, mas os motivos que originaram a ruptura nunca foram revelados até então. Pela primeira vez, Noemi Acosta desvendou a principal razão que fez com que colocasse um ponto final na relação com o pai da sua filha. Ninguém quer que uma relação falhe principalmente de 22 anos depois. Mas não devia ter deixado que a relação se estende-se mais. Pultava a Joana de ter visto certas coisas que, infelizmente, acabou por ver. A Joana é fruto de um grande amor. Eu estou sozinha há 14 anos. Aprendi a não cometer os mesmos a resistir para ser outra pessoa. A não permitir. Aprendi a ganhar respeito por mim. A agressão física e verbal é sempre dolorosa. Perante a afirmação, Daniel questionou, sofreu ambas. Sim, infelizmente. Embora tenha o maior respeito por ele. É o pai da minha filha. Olho para a Joana e jamais me poderia esquecer dele. A Joana viu algumas dessas agressões. Confessou para depois continuar. Guardo coisas boas da nossa relação porque elas também existiram mas foi um já não dá mais. O acabou. Quando precisa chorar vem ter com a mãe no M e recordou o passado e algumas das vivências com pais. Ainda ela era uma criança. Momentos felizes que não esquece-lhe que ficarão para sempre marcados na sua memória. Desde pequena aprendeu, por parte da mãe, a não chorar. A ser forte e a guarda das lágrimas para si. Mas há um momento em que tudo desabacou a morte do pai. A minha mãe dizia, nunca chores à frente de ninguém. Quando precisas chorar vem ter com a mãe. Em conversa com Daniel Oliveira, no M e a Costa voltou atrás no tempo e reviveu o dia em que soube que o pai morreu. Uma notícia devastadora que tinha de dar à progenitora que estava ao seu cuidado em casa. Ele partiu em paz e sabe que eu fiz tudo aquilo que podia ter feito. Foi para o hospital e liguei ao Luís, o seu irmão, para ir para lá. Mais tarde, ele liguei-me e diz-me não resistiu. Apequeci-me. Sei lá. Desatar aos gritos e não podia fazer isso. Tinha a minha mãe a dormir. Gritas-te por dentro. Voltou a intervir Daniel Oliveira. Sim, teve de ser. A minha mãe é muito atenta apesar da idade. Sentiu algo e chamou-me. Tentei evitar ao máximo para lhe dar a notícia. Depois disse-lhe. Desvendou. Confessando ainda que ainda não fiz o luto do pai. Não fiz o luto. A vida não me permitiu que eu fizesse luto. Tenho andado a tentar evitar ao máximo, mas sei que mais cedo ou mais tarde terei de fazer. Tenho uma saudade imensa dele. Todos os dias me lembro dele. Todos os dias dou a janela, vejo uma estrela a brilhar e eu sei que é ele. Ou pelo menos, me conforta. Acredito que a morte não é o fim. A mãe tem atualmente 94 anos. Ainda assim, não é me admito já ter vivido um grande susto. Ainda o pai era vivo. Ela sofreu uma paragem cardíaca em minha casa. Estava a dar insulina ao meu pai. Ela pegou-me um amarilho e foi para a sala e de repente deixei de ouvir. Estava sobre o andarilho com convulsões. Só o dia na minha cabeça. Bate no peito e de repente ela volta. Não era a hora dela. A cardiologia disse que não devia ter feito isso. Que devia ter deixado ir. Estava por dias. Por horas. O que é certo é que já passaram 4 anos que ela está cá. O que é que já passaram 4 anos que ela está lá.